Copos vazios Diz o que eu faço, tenta ver meu lado Só queria um pouco pra mim Que seja mais um trago, só mais um pedaço Nem que eu me acabe no fim Traz de volta meu amanhã Traz de volta meu amanhã Ah, meu peito que chama, chama Sai a dor que me arroia, me arroia da paz Ai, 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 ai Tua falta fazer com você sabe Rebata comigo essa dor da saudade Saudade não tem tradução Meu peito que chama, chama, chama Ai, 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 ai A CIDADE NO BRASIL